Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Vocês estão bem? Como vocês estão? Eu estou bem, gente, graças a Deus. Tô passando aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Gente, olha, eu tava aqui hoje pensando, tava passeando aí pelo YouTube, né? Eu tava vendo umas polêmicas aí, gente, como que pode, né? Eu tô abismada até agora, né? Com os assuntos aí que a mãe da Vivi, né? Que ela passou aí o canal pra Mara. E, gente, é um assunto pior do que o outro, né? Mas, gente, antes da gente continuar aí a nossa conversa, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like, vem aí, vamos somar com a gente, tá? Se inscreve, vai? Vem somar com a gente. Gente, olha, é o seguinte, é... quando, né, a ex do Eduardo aí tava com o canal aberto, ela cansou, né, aí de falar que ninguém tem direito de falar da vida dela, que ninguém tem nada a ver com a vida, né, dela, que ninguém paga as contas dela, que isso, que aquilo. Pra começar, enquanto a pessoa tá recebendo do YouTube, tá pagando as contas dela sim, né? Porque se não tiver assistindo, né, não entra din-din. E aí a mãe dela veio contar umas histórias, né, de o que aconteceu já com a família deles aí, quando o Eduardo tava aí, né, com a filha dela, né? E... inclusive falou que o Eduardo já foi, né, pra cima aí do irmão aí da Vivi. E a Vivi pulou na frente dele aí pra... pro Eduardo, né, não fazer mal por mão dela, que tinha apenas 14 anos. Gente, eu fico pensando, né, como que esse povo usa lavação de roupa suja suja pra ganhar dinheiro no YouTube. Caraca, gente, briga de família, problemas de família que veio, que veio parar dentro do YouTube, né? Começou aí, tudo começou, né, no tempo da Raia e depois entrou a Vivi, aí veio o Eduardo, agora tá a mãe da Vivi e veio também, antes veio a avó, a tia da Raia e gente do céu, e o povo tudo entrando, e o povo tudo rumando um guiço em família pra ganhar dinheiro, gente. Família, gente, é uma coisa tão sagrada, família é uma coisa tão sagrada, e o povo fazendo desordem, desunião aí, né, pra ganhar uns centavos. Porque o YouTube, gente, é centavos, você tem que ter muita, mas muita visualização pra você ganhar um dinheiro, né? E eu não sei se todo esse brigueiro, essa lavação de roupa suja aí tá virando alguma coisa, porque eu acho que a única que tá ganhando dinheiro até agora aí mesmo, que eu sei que ganha dinheiro é a Raia, né? Todo mundo tenta derrubar ela, tenta de tudo quanto é forma, mas é a única que conseguiu aí e tá se mantendo aí na plataforma ganhando dinheiro, porque o resto só faz enguiço, faz as pessoas pensar mal deles, e eles não tá tendo resultado, né? Inclusive, o marido dela começou a ter resultado, né? O canal dele já tá indo aí pra mais de 30 mil inscritos, né? Ele tá ganhando, ele vai ganhar uns troco bom também, né? E o pessoal aí tentando derrubar eles de tudo quanto é jeito, né? Só que o pessoal que vem fazer a lavação, né, de roupa suja, não tá chegando a lugar nenhum. Simplesmente isso. A mãe da ex do Eduardo pegou o canal lá, que a filha deu pra ela, e o canal começou a cair, a visualização caiu, porque a pessoa, quando ela quer ver uma pessoa, ela quer ver aquela pessoa, ela não quer ver aquela outra, entendeu? Então, não sei se virou muita coisa aí, né, a ex do Eduardo passar o canal pra mãe dela aí, porque o canal caiu bastante, né, gente? Então eu fico pensando assim, cara, pra quê, né? Enquanto a briga tava aí entre, né, o casal e a ex, e entre a ex, tudo bem, todo mundo aí ia dar visualização pras duas partes, né? Só que aí começou a entrar já a mãe no meio, querer também aí falar mal, querer contar coisa que já foi, coisa que não existe mais, né? Trazendo passada tona. Ai, gente, olha, eu fico observando, eu falo, pra quê? Tanta desunião por causa de centavos, meu povo. Tanta briga, né? A avó aí da Rai entrou em conflito com a Rai, a tia, por causa de centavos, gente, por causa de centavos. Quem vê, quem acha que a mãe, a, 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 os parentes da Rai ganhou algum dinheiro, não ganhou nada, gente, não ganhou nada. Se ganhou, foi um quê? Uma mixaria de nada, entendeu? A única que tá se mantendo assim, pra falar que tá ganhando dinheiro mesmo, é a Rai, né? Então, é uma coisa, é um, eu tava pensando, aí eu falei assim, ah, eu vou fazer um vídeo, eu vou falar sobre isso. As pessoas têm que ter mais amor, amor, as pessoas estão trocando o amor de família por centavos, sabe? Então, a gente fica meio indignado com isso, indignado mesmo. Eu mesmo, eu tenho parentes aqui na plataforma, cada um tem o seu conteúdo, cada um vive tua vida, entendeu? Agora, esse, o povo quer fazer briga pra ganhar centavos, gente. É isso que eu fico indignada, né? É, é um dinheiro muito pouco, assim, pra perder um amor de vó, de neta, de fazer casal brigar e querer ver casal brigando e briga de ex com, né? Com atual e aí vira aquele balai de gato e aí a ex acha que vai ver o ex sozinha, mas aí atual vai junto e vira aquele balai de gato, aí o povo descobre que aquela pessoa não era aquilo e aí a pessoa pega e abandona o canal. Gente, olha, é uma coisa pior do que... Tá vendo, gente? Como que a gente não conhece ninguém? Não conhece ninguém. Eu achava que a RAI era a RAI errada da história, sabe? E assim, a gente tem que acompanhar todos os lados, né? Pra ver como que é. Mas, gente, meu Deus, eu fico indignada. Tô indignada, é umas coisas que não entram na cachola da gente. Como que as pessoas é desse jeito, né? Esse ano de 2021 pra RAI aí foi de cair as quatro rodas. O que ela teve de dor de cabeça também, ela teve de benção, né, gente? Tipo assim, Deus nunca desampara. Então, ela pode ter tido muita dor de cabeça, muita perseguição, família querendo acabar com ela dentro do YouTube, família de... é ex de atual querendo derrubar ela de tudo quanto é jeito dentro do YouTube, mas Deus é mais, né? Ela continua em pé, firme, forte e isso pra mim quer ser guerreira, porque se fosse outra, eu já tinha desistido, né, gente? Então, esse é o meu pensamento, esse é o que eu senti vontade de vir falar pra vocês hoje, tá bom? Então, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like e deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham aí do que eu estou falando. Vocês acham que vale a pena perder um amor de família por causa de dinheiro? Compensa brigar por causa de dinheiro? Porque quem brigou não tirou o pé do chão e quem foi atacada continua crescendo cada dia mais. Então, é isso aí, gente. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!